Eu acho que a gente tem que ter uma comissão continental. Eu acho que isso é um mal que acontece na Argentina, acontece em outros países da América Latina, da América do Sul, nos Estados Unidos também a gente tem células nazifascistas proliferando. Eu acho que com agora a oportunidade que a gente tem do governo Lula de fazer uma ampla comissão continental para debater, para saber como enfrentar esse tipo de inimigo que está nas ruas, que estão em todos os países se articulando e que tem método. Eles nascem de um lugar ali, vem do Steve Bannon, vem da extrema-direita americana e desce. Não é à toa que o Eduardo Bolsonaro, a agência pública levantou, uma matéria muito boa, como todas que a pública faz, foi mais de 70 vezes para os Estados Unidos entre 2018 e aqui, para articular a extrema-direita mundial. Não é alguma coisa que a gente está vendo só no Brasil acontecer. Isso aconteceu na Colômbia, aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina. A gente teve aquele quase atentado a Cristina Kirchner, que o cara não conseguiu atirar com um revólver na cara dela. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade agora com o governo Lula de fazer também um pacto mundial e tentar entender essas pessoas e debater e confrontar esse tipo de narrativa.